Isso daí vai de você, né? Se você tiver os contatos nos Estados Unidos, tudo vale a pena. Pra ser bombeiro aqui nos Estados Unidos e policial, você tem que ter no mínimo o green card em algumas cidades. Eu mesmo passei no concurso aqui pra ser bombeiro aqui na cidade de Boston, mas eu tenho medo de altura, eu desisti. Já contei isso pra vocês outras vezes. E você tem que saber inglês, tem que fazer um concurso. Lá em Boston foi concurso, eu fiz o concurso, passei no concurso. Algumas outras cidades não é concurso. Isso varia muito de cidade pra cidade, mas você tem que ter pelo menos aí no mínimo o green card. Eu não sei não, joga no Google aí que você vai saber. É só fazer um copiar colado a sua pergunta e jogar no Google. Tem dois lugares que eu não conheço nos Estados Unidos. Um é Las Vegas, que eu quero conhecer Las Vegas. E o outro lugar é a cidade de San Diego, que eu acho muito bonita a cidade de San Diego. Se você for um cidadão americano ou tiver o green card, ou tiver uma permissão pra viver aqui no estado de Massachusetts, eles vão te dar uma CNH de 5 anos. Por exemplo, a minha é de 5 anos. A cada 5 anos eu tenho que renovar ela. Pode ser que você ache assim vaga pra trabalhar na área do gesso aí. Talvez no início você não entra, mas depois você ache assim. Um recém-chegado chegando aqui em Massachusetts, ele ganha no mínimo, é um salário mínimo aqui em Massachusetts. É 14 dólares e 25 centavos. Mas geralmente o pessoal começa com 15 dólares e a partir dali vai aumentando, 18, 20, até você... Você aprendeu o serviço, né? Pegar os macetes ali. Aí chega ali até os 25, 30, 35. Não passa disso não. A não ser que você pegue o documento e entre pro sindicato. Uma cidade que os brasileiros chegam aqui e se dão bem aqui é Maldem, Everett e Framingham. Três cidades aí. Tem Málvore também, tem Hudson, mas eu gosto muito das três cidades. Everett, Maldem e Framingham. Eu tenho vontade de comer um chocolate, eu como, né? Nem pergunto pras outras pessoas, não. Se você tem vontade, então, cara, corre atrás, uai. A vontade é sua. Tem três formas pra entrar na União. Uma é você vai direto no escritório da União. A segunda forma, uma empresa privada que pega os membros do sindicato. Você pode trabalhar naquela empresa, você tem que procurar. Ou você tem que fazer igual o Chuck Skoll fez. Eu fui trabalhar pro governo, trabalho pro estado de Massachusetts. E lá a gente, eles tem a União lá dos Engenheiros, que é a União que eu faço parte. Essas três formas aí. A forma mais simples de você entrar é jogar no Google aí a União mais próxima da sua casa e você vai lá e preenche lá uma aplicação pra trabalhar lá. Aí tem essa profissão sim, mas talvez você não vai trabalhar nessa área, não. Talvez você vai chegar aqui e vai ser um excelente cozinheiro, um excelente carpinteiro, entendeu? Não fica focado só no que você faz no Brasil. Você vai querer fazer aqui, não. Entendeu? Quando você chegar aqui vai ser um bebezinho que acabou de sair da perna de sua mãe. Ah, esse pessoal sofre sim, mas você tem que escrever sua história e sempre precisa desse pessoal aí. Infelizmente, essa é a vida. Essa é a lei da vida, a lei de Deus, a lei da natureza. E você tem que se desapegar de mãe e de irmão e se apegar a você mesmo, entendeu? Ter orgulho de você mesmo. Não falar que, ah, eu perdi na vida por conta da minha mãe e do meu irmão. Porque lá na frente você vai colocar a culpa na mãe e no seu irmão. Então, eles não são culpados da sua derrota, não. Que você vai fazer isso. As duas formas é uma empresa aqui dos Estados Unidos te contratar. Você entra aí na internet, tá aí, né? Você pode mandar e-mail pro Departamento de Recursos Humanos de alguma empresa da sua área. Pode achar umas 10, 20, 30, 50 empresas da sua área. Faz um e-mail, copia e cola e manda esses e-mails aí, espalha esses e-mails. Ou você paga aí pra uma agência que faz a intermediação do visto de trabalho, que eles cobram na faixa entre 20 a 30 mil dólares. Isso daí é muito simples. Eu já falei pra você. Você chega aqui nas americanas, fala que você é um piloto da Força Aérea Brasileira, que você tá aqui nos Estados Unidos pra aprender inglês. Com certeza, elas vão gostar de você. Eu nunca vi um carro 1.0 aqui nos Estados Unidos, não. Acho que a única coisa que eu vi foi 1.6 pra cima. Nunca vi 1.0, não. Isso daí varia. Geralmente o pessoal que trabalha na construção recebe em dinheiro. E geralmente o pessoal que trabalha em algumas empresas, tipo restaurante, essas áreas assim, recebe no cheque. Se você quer entrar nessa área aí, é melhor você ir lá pro sul. Lá na Flórida, Texas, Arizona. Entendeu? Entendeu?